Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Cimento do Cosmo e vamos falar hoje que nós precisamos fluir com a vida. É, deixa a vida te levar pelo melhor caminho. Não faça todos os planos assim para o futuro, isso é perder tempo. Porque fazer planos em si não traz problemas. A questão é a expectativa que se faz em cima deles, que eles têm que acontecer daquele jeito, porque senão eu me frustro. A questão é essa. Deixa a vida te levar, flua com a vida em todos os seus sabores. Mas não nos dessabores, que embora venham para nos alertar de algo, são para ser vividos, mas não se deixe levar por eles, porque não é positivo. A vida te leva sempre pelo melhor caminho, para a melhor amizade, o melhor amor, a melhor profissão. Não é o que não entendemos e desviamos do caminho natural. Nos afastamos de nós mesmos e nossa essência. Deixa a vida te levar é uma forma de agradecimento, de generosidade, de confiança e percepção. Que só o melhor pode acontecer. E o que você precisa está dentro de você, em sua força, em seu interior. Deixa a vida te levar é uma filosofia de vida, de fluir com a vida e saber que Deus está sempre presente em sua vida. E a conexão está em você e o amor também. Pensa nisso, né? Deixa a vida te levar pelo melhor caminho. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. Namastê. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. A gente agradece aos amigos espirituais. Obrigado.